Temos aqui as nossas amigas, mais ali a Sorte, a Pinchazinha, e aqui temos as nossas amigas, que estão aqui todas, elas gostam. O que é que dizem? Esqueçam, inscrevam-se no canal, deixem o vosso like, partilhem com os amigos, o canal está a começar, temos poucos subscritos, vamos ajudar aqui o canal, o canal das Tartarugas, depois temos mais um amigo, ainda temos mais passarinhos, que é uma casa cheia de animais. Não é Sorte? É? É Sorte! Todas vezes estão ao solzinho, Sorte também, que elas gostam. Vamos já carregar no sininho, para ver mais vídeos do canal. Tchau. Tchau. Tchau.